Música 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 Seu jeito de orar, eu me lembro bem Tudo que eu quero sentir o seu cheiro É tudo daquele jeito, eu me lembro Porque todo mundo tem conforto Sempre procurando, mas ela não tem Eu já vi como a cor do meio Esqueci o jeito, não pode aguentar Nessa vez, pode agradecer Eu já vi a hora, se eu não me lembro Por isso eu vou na casa dela Na lágrima, vou pra ela Nas pernas, na janela Não sei o que aconteceu Por isso eu vou na casa dela Na lágrima, vou pra ela Nas pernas, na janela Não sei se aconteceu Por isso eu vou na casa dela Na lágrima, vou pra ela Nas pernas, na janela Não sei se aconteceu Nas pernas, na janela Não sei se aconteceu Nas pernas, na janela Nas pernas, na janela Nas pernas, na janela No sei se aconteceu Nas pernas, na janela Coisa boa de namora Se a veste cansa E amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste cansa Que a lagarta Esteja teudia E que graças Se a veste cansa E a nuvinha Na felicidade Pra ser a casa Se a veste cansa Amém Ela para na porta Da tua casa Se a veste cansa Mais natureza Não tem peça Recebe o seu compasso E começar a ouvir de chacalá E o traje não Ou você vive mais frito A sua feira Seja princesa ou seja Sua sabedoria Pra de passar o que vai Ter que soar Pois a boa é na hora Só veste o rão E amanhã pode acontecer Quando você me mata Seja princesa ou seja Calar na paz Fez até o dia De crianças Seja princesa ou seja E a corvinha da felicidade Tocasse a casa Seja princesa ou seja A corvinha da felicidade A corvinha da felicidade Tocasse a casa Seja princesa ou seja A natureza não defesa A natureza não defesa Tocasse o seu compasso Intensoravelmente Chega lá Se avestimando Ou você vive mais frito Se экономica Seja princesa ou seja A natureza não defesa Seja princesa ou seja Lavadeira Seja princesa ou seja Lavadeira Pois a mão é namorada Esse carro de paga